A informação é aqui no Tolerância Zero, Ronda no Ar. Homem é preso em flagrante com drogas e arma de fogo em Simão Dias. O suspeito estava sendo investigado há meses pela venda de entorpecentes na região do conjunto Pedro Valadares. Com o suspeito, conhecido como Guel, a polícia apreendeu uma quantidade de maconha prensada, três pés da droga plantados no quintal, além de um revólver calibre .22 e nove munições intactas do mesmo calibre.